Você conhece o Pyong? Você trabalhou com ele ou não? Ah, o Pyong, toda vez que dá as polêmicas do Pyong, o bate ou regaça, os caras pegam os trechos que ele tá apanhando e tacam no Twitter. É mesmo? Eu fiquei assustado, mano. Os caras botam lá o Pyong levando um soco na cara. Que japa louco, né, cara? Aí os caras, ah, eu queria ser o Júlio. Aí eu falo, gente, eu não tenho nada a ver. Nada, nada. Eu não tenho nada a ver. Eu não sabia disso, eu vi em outro podcast aí que ele furou o zóio do Ed Gama. Mano, isso aí tá um rolo do caralho isso aí, viu, mano? O Ed Gama é um humorista, se não me engano é alagoano, eu não conheço ele pessoalmente. Que mito faustão. Preciso conhecer o Ed Gama. Traz ele uma hora, vai ser do caralho. Vamos trazer, ele é figura, figura. Vai ser muito bom vocês dois aqui. Acho que ele é de Alagoas, eu tenho grandes amigos lá em Alagoas. E o Ed Gama, ele era casado com uma mina. O Pyong Lee foi lá e furou o zóio. Casado, ele roubou. Para. Roubou a mulher e casou e teve filho com essa mulher. Agora ele foi lá e... Aí ele chifrou essa mulher? Isso, agora lá na... Que japonês morfético. Lá na ilha. Ele faz a porra das mágicas, aquelas brincadeirinhas dele e vai lá furando o zóio. Aquela carinha de anjinho. Que carota esse japa, velho. É, o cara é driblador. Vamos trazer ele aqui também, né? Vamos trazer, o Pyong Lee. O Cielo vem de novo. Porra, esse é mágico. Precisamos... Fala um monte, precisamos trazer ele aqui. Vamos trazer ele aqui. Esconder a cobra, porra. Caraca, o japa é fudido, velho. Mas você trabalhou, já chegou a fazer coisa com o Pyong? Não, nada. Tipo, projeto assim... Ah, a gente fez o Bake Off lá no SBT. Que é o... Aquele programa que a gente faz bolo. E ele tava. Mas não é um projeto. Nosso, nosso. A gente só participou. Era o Felipe Neto, eu acho que tinha alguma coisa com ele. Porque teve uma treta também do Felipe Neto. Porra, o japa não tem nada, calma, né? Onde ele vai é treta, meu. Não, teve um negócio que o Felipe Neto, quando ele tava no Big Brother, ficava descendo a linha no cara. Mas os caras só treta, só os caras, ao invés de dar risada, os caras ficavam... Mas por que, caralho? Eu também não sei. Eu vejo lá toda hora os caras discutindo e eu falo, porra, pelo amor de Deus. Aê, qual que é o nome dela mesmo? Anacélia. Anacélia, Anacélia. Anacélia trouxe o café. É vó da van. Ela voltou, ela voltou. É vó da van.